Fala rapaziada, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Olha quanto pelo de gato que tá voando aqui no ar mano, que loucura hein Mas rapaziada, eu vou trazer agora a segunda parte do vídeo O Dudu MC, o flow mais absurdo da atualidade Que eu fiz em duas partes né, agora eu vou continuar vendo Porque o vídeo é comprido demais, muito longo Por isso que eu resolvi repartir em duas partes Até porque vocês mesmos nos comentários Me disseram que era a melhor coisa pra mim fazer Era dividir em duas partes mesmo Então é isso que eu tô fazendo, certo? Vamos fazer a reação, a análise Só vou minimizar o bagulho aqui pra mim poder enxergar melhor E é isso aí, let's fucking go! Olha legal! Olha o legal Não foi grande hoje E não pode falar Meu comércio é arriscado Vagabundo quer comprar Então é onde você pisa Você marcou bobeira Eu trouxe um produto da Colômbia Eu nem passei na fronteira Eu passo na fronteira, mas separa Porque o bagulho é branco A rima é o canhão que dispara Diferenci o geão do PCB da rima rara Você é geão ou ADM Eu venho que gritaram É 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 fácil com dinheiro ser um super-homem mais do que do foda É, e eu falo que você é um bozal É que eu sou o Tó O meu poder é divindade natural E certo que o Tó tu nem sequelo Só que essa rima me botaram dito e cê não aguenta esse martelo É, e você que nunca esqueça Eu sou o dono do céu e hoje o raio vai cair na sua cabeça Sabe que agora esse cara é muito fraco Cê não tem músculo, é só hidrogênio Fala muita merda, é o filho preferido Sendo que o Lox, que é o filho gênio Você quer falar de ser bem mais Mas sabe que agora é o fim Quando não consegui levantar o Midian News Saio correndo parodinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu tenho muito dinheiro Mesmo que meu pai esteja morto Além de ter muita grana Eu tenho muita fama Tenho o carro que eu quiser Lembro do Superman que se apanhou Sim, eu peguei a mulher Eu vou Você é um parceiro de um otário pelo céu Eu sou o cara da DC Que domina o universo Marvel Você fala de ser Tó Mas sabe que você é um otário, meu bem Você tem super-vão deles e perdeu para o Iron Man Vem, vem, vem O rap é intuitivo E já que eu sou o Aronte Você é Rafa Moreira Virou o meu dançarino O meu dançarino O meu dançarino é tão feio que tá para o rosto Bagulho, você coloca o mano Chega até dançando Não é isso É que eu tô incorporando Incorporando do beat É certo Eu vou te falar Eu sou seu fã Mas eu mostro do seu trabalho Tem que elogiar Eu sou o Rafa Moreira E você paga com rap sim Você vai né Paul Storm Paga o que deve pra mim O que passou? Vem, chame de Rafa Ele me deve, bro Ele me deve, bro Não é palco a sua Mas pra você hoje no rap Faz chuva Bagulhos ficam loucos Você sabe eu chego aqui E eu vou te pagar Com muito frio Faz chuva ou faz sol Você vai me pagar com frio Ou você é sain As rimas ruins que você não quer ouvir Ou não Faz saquem Agora eu te ensino Mano sabe que agora é até treta Roubo de branco Para dar para mais pretas Beleza Então agora eu chego no proceder Não é que ninguém quer ouvir Ninguém gosta de ouvir Que eu não consegue entender Bagulho eu fico louco Meu mano É chato no improvisado Mas eu tipo Van Gogh Você fala avisado Até se escurri em ti Falo tanto isso né É esse que ensino pra você Eu escrevo da forma Que eu quero inteligente Tem que ser você Para me entender Então você tem que apreender Sabe que agora é essa elevada Quem é inteligente Absorve tudo De mesmo de hoje não tem nada Beleza Então meu mano Eu chego aqui no rap Eu sou um bom Entendedor Qualquer história certa Bagulho eu fico louco Ei inteligente Qualquer história serve Pra mim Não entra na sua mente Fechou Me chamem de guru Mas não do amor Em cima do beat Eu sou maluco No pedaço Melhor do que o Louisville Ou tipo Jayden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o icon Tipo way Com fano de minas E rimas Matando esse cara Que não traz obra-prima Mas ainda tá no primário O otário Já passei Tem muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop Realmente eu sou a Camil Tu não é maluco No pedaço Mas mas menino Maluquinho Aê 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 Oooooooohhhhhh! Tudo do flow negativo, eu rimando te congelo. Mas sabe que você fala que tá narrativa. Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Oooooohhhhhh! Oooooohhhhhh! Tudo perspectiva e você não passa de um puxão. Mas não tem ponto de vista de uma guerra onde ninguém passa a visão. Nossa! Essa batalha é por fora. Você e a vida toma no chute. Tá tudo certo. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer passar a visão com a lupa do cante, tô bem? Ae! Ae! Tudo finalizou. Mas agora você tá de caô. Finalizei, não foi legal, disse que foi senhor. Enquanto esse MC não tá ok, meu aliado. Eu não sou atacado, eu sou alguém hipermetrado. A validade tá bom, esse garoto não é extra bom. Mas sabe que agora você come passa a hora. Não é carone, mas é de carona. Pois já ganha só a hora. Oooooohhh! Eu faço uma raseira. Falar que eu vou deima bem, eu fico meio. Eba! 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 Uma trepadeira, mano, e você pede socorro A diferença de quem é trepadeira Rap raiz, cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende, eu fico com dó PTK rima resistência, então me chame de cipó Mas, mano, você não entende, não tem PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen Dudu não tá zen, cê que é pariá Eu sou árvore de mangue, minha raiz é aria Ou não, ou você quer batalhar Eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar Ou não, ou só as árvores africanas Que tem água mesmo nasce, então você não me bate Ou você só discute ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate Isso é mal, conhece a África Eu sou brasileiro, é cocada de sal A diferença de quem manda bem, quem manda mal Você conhece a árvore, eu sou espírita Conhece a África, eu sou Brasil Tô forte e fácil, você não sabe Metade da cultura que a gente tem é de lá Ou não, ou só o que eu quero falar Mas não conhece seu país e quer bater É, essa é a visão Só que na África eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de pala, topa Eu vejo aculturação, que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Uh, ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles pra você Separa é rap Não, você não vence essa copa Falou que França, mano Eu, roupa, sua cena e a sua luz Você não entende É tipo França Revolução, a gente frente Mano, você é revolucion Mas sabe que você se prende Você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode falar Eu quero comer um coração Mas o resto tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então PTK vem e faz rançoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa perdeu Ainda sé que sou Mas sabe que esse cara aqui Falou e não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vir e se cut Falou que não tá com os amigos Me arrima, chega e te reparte É, muito fácil falar Que não tá com os amigos No seu carro sempre tem Dimas e Cavati É bom Mano, você nunca tá sozinho PTK mostrando o que que é uma direção A diferença é de uma direção Pra o seu caminho O nosso carro tá Dimas e Cavati Mas é o que você ainda tá falando Sim, o nosso carro Nós mesmo Que faz anos que a gente tá pagando Isso não tá falando Fala pra caralho Então pode vá Muito fala falando Que a gente é playboy Se não tá lá Pra trabalhar A gente não dá É, eu não trabalho Pra ajudar você Normal Uns pagam por cast O carro Os outros Só pagam pau É, eu não trabalho Você não entende o que É, eu não trabalho Você quer ser surpresa Gabriel Mediano Tá, surfando nesse hype Eu tô surfando o hype Que eu mesmo criei Sabe que agora Minha rima se recava Quando a gente pulava A roleta para ir para a Viana Onde você tava? Então Caralho Rapaziada Essa segunda parte Foi melhor ainda que a primeira Foi um show de flow E aquela batalha ali Mano Uma delas Que passou Todas foram fodas Mas aquela Do meio Digamos assim Porque eu não conheço O nome do outro MC Foi brava demais Brother Puta que pariu O Dudu é foda O que eu acho mais foda Do Dudu É que ele tem um flow Um flow bravo Beleza Top Mas o que eu acho mais foda É que ele faz de freestyle Você vê que ele não Ele não traz nada decorado Lá atrás Ele começa A fazer o free ali Por isso que as vezes Ele muda de ideia E começa a misturar Muita coisa Porque é tudo de freestyle É tudo pensado Na hora É tudo não pensado É tudo feito na hora De improviso E isso É muito da hora Isso é prática mesmo Tá ligado Mas rapaziada É isso aí Fiz o vídeo que vocês pediram Pode deixar outra Sugestão de vídeo Nos comentários Certo E aí seu idiota Só quero mandar um recado O recado que tu sabe Que tu já esperava Lá do lado Certo é o meu E o seu é o errado Então te mando Se poder se liga Só seu arrombado Abaixe a bolinha E se liga no recado Escuta um pouco As verdades Para de ser retardado Se fica me difamando Por ciúmes de badia Isso mesmo Entendido Você tá de patifaria Certo E esse vídeo que você viu No começo da intro É uma música minha Tá ligado Que eu fiz em 2012 Só um freestyle Que eu fiz Resolvi gravar Um freestyle De dias Digamos assim Um freestyle Atacando o pessoal ali E se você Tem vontade De assistir E deixar o like Para me ajudar A sempre postar sons No meu canal secundário Ele vai estar aqui Na descrição No primeiro link Beleza Então Eu espero seu like lá Valeu Para dar uma Uma força Se você entendeu A proposta Que eu só fiz Um freestylezinho Lá Para mostrar Para vocês Mas é isso aí Tamo junto Tchau